Música Bem gente, pra fazer essa tiara é muito simples Você vai precisar só de tecido e comprar aqui isso aqui ó Esse produto que vende em armario É diadema, diadema tiara Eu não sei como você conhece aí na sua cidade Aí eu paguei 30 centavos Bem, aqui você pode fazer em uma tonalidade só Ou em duas tonalidades Que você, depois de pronto, você usa assim Ou você usa assim Ela é dupla face Ou você usa desse outro lado Aqui assim ó Ou então você vira aqui Usa assim Ou então com o lacinho Pega essa parte aqui ó Você tem várias opções de usar esse diadema ou tiara como você conhece aí Bem, os moldes eu vou deixar disponível Eu vou deixar o link aqui embaixo Basta só você clicar O tecido que eu tô usando é 100% algodão Mas você aí pode usar o tecido de sua preferência Aqui eu cortei Eu vou usar esse aqui tá Aqui eu cortei Duas vezes No tecido de cada cor Você pode usar a mesma tonalidade O molde vai assim ó Ele vai aberto aqui E essa parte vai assim Aqui tem Depois de pronto 41 centímetros E aqui A parte do lacinho 26,5 Você põe aqui ó Ou então você dobra Pra cortar assim E aqui também Você dobra o tecido Põe um molde em cima Risca e corta Não precisa deixar mais de costura Aí agora eu vou na máquina Eu vou unir aqui Direito com direito Vou deixar um espaço aqui ó Mais ou menos de 3 dedinhos Aqui do lado tá gente Não aqui Aqui do lado Mais ou menos 3 dedinhos Vou posturar E depois eu vou desvirar Aqui eu vou fazer o mesmo procedimento Eu vou vir aqui ó Vou passar uma costurinha aqui Toda a volta E vou deixar um espaçozinho aqui Aproximadamente 3 dedinhos Também para desvirar Vamos lá? Bem eu vou unir aqui ó Direito com direito Aqui Vou alfinetar E vou passar uma costurinha Começando daqui ó Aqui você deixa um espaço Não aqui embaixo tá? Você vai fazer aqui de lado Aí você vai vir aqui ó A margem de costura É um pezinho de máquina tá? Bem quando você chegar aqui ó Aqui embaixo Você vai com a máquina bem lenta Põe a agulha dentro ó E vai girando aos poucos E vai rogar? Deixa eu já Aqui o mesmo Tipo quatro Tipo três Tipo quatro Tipo quatro Tipo quatro Tipo quatro Tipo�餓 Tipo cher Tipo cinco Tipo ano Chegou nesse espaço aqui, você dá um retrocesso, reforçando bem a costura. Vamos lá? Bem, fiz essa costura aqui, ó. Deixei um espaço aqui para desvirar. Aí, agora, eu vou reservar essa parte e vou passar a costura aqui, ó, em toda a volta, nessa outra parte também. Aqui, eu vou deixar um espaço, mais ou menos, de três dedinhos. Vou vir aqui, vou dar um retrocesso e vou costurar em toda a volta. Quando eu chegar aqui, aqui embaixo, eu vou vir com a máquina bem lenta para ela fazer essa curvinha. Vamos lá? Bem, fiz essa costura em toda a volta, deixei aqui um espaço para desvirar. Aí, agora, eu vou dar um spick aqui, ó. Bem de leve, com bastante cuidado, para não cortar a linha. Bem, dei vários spick aqui, ó. Aí, agora, eu vou desvirar. Bem, passei uma costurinha em toda a volta, deixei esse espaço aqui, ó, para desvirar nessa parte e nessa aqui. Aí, agora, eu vou pegar um pincel ou qualquer outra coisa que você possa aí desvirar. Você vai fazer isso. Bem, desvirou. Aí, agora, eu vou no ferro para quebrar essas costuras. Vamos lá? Bem, aí, agora, eu vou passar o ferro para quebrar essas costuras. Aí, aqui, ó, você vai puxando assim, achando a costura. Aqui, é o lugar da abertura. Aí, você arruma direitinho, passa o ferro. E aí, você vai fazer isso. E aí, você vai fazer isso. Bem, aí, agora, você pega essa parte aqui, ó. Então, acha aqui o meio e vai vincar. Bem, você vincou. Esse vinco aqui vai servir de guia. Vamos lá? Bem, você achou o meio, fez esse vinco aqui, ó. Ele vai servir de guia. Aí, você vai colocar aqui. Caso você não tenha habilidade, você pode passar um risco com aquela canetinha mágica. Aí, aqui, ó. Eu vou dar um retrocesso. E vou costurar. Esse vinco aqui vai ser meu guia. Deixa eu colocar aqui bem certinho, tá? Ó. Esse vinco aqui vai ser meu guia. Vamos lá? Bem, fiz um lado. Aí, agora, eu vou fazer o outro. Aqui no meio do vinco, eu vou colocar aqui, ó, meu calcador. Vou dar um retrocesso e vou costurar. Aqui no meio do vinco, eu vou fazer o outro. Bem, gente. Passou essa costurinha aqui, ó. Aí, aqui, você vai abrir com um desses costuradores. Você vai vir aqui, ó. Vai achar aqui a linha e vai tirar uns pontinhos. Você achou aqui a linha, você vai abrir um espacozinho aqui, ó. Solta uns três a quatro pontinhos. Abriu aqui. Aí, você agora pega aqui, ó. E põe aqui dentro. Bem, colocou a tiara aqui dentro, ó. Aí, aqui, você arruma direitinho e dá uns pontinhos fechando. Ou você pode também colocar um pouquinho de cola. Aí, você pode usar ela assim. Assim, ó. Não esquece de fechar aqui, tá? E aqui, você põe um lacinho. Ou então, você tira aqui o lacinho. E você pode fazer um anelzinho com o tecido. Você pega uma faixinha, costura, desvira e põe aqui um anel assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Você pode usar assim também. Aí, aqui. Usa com o lacinho. Ou em dupla face, ou em uma tonalidade só. Gente, é muito linda, não é? Bem, gente. Tá finalizado a tiara. E você pode usar ela sem esse lacinho aqui, ó. Você usa assim. Só com o diadema. Assim, ó. E você também pode usar ela. Assim, você... Deixa eu tirar essa aqui pra mostrar pra vocês. Você pode usar ela em dupla face. Você pode usar ela assim. Nessa cor. Caso você não queira essa cor, você vai, ó. Roda assim direitinho. E usa ela assim. Caso você não queira usar assim, aí você pega e põe aqui, ó. E faz esse lacinho. Como eu ensinei tudo bem explicadinho. Aí, aqui, ó. Você... Opa! E assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha. Deixar aqui um comentário. Eu vou adorar. Um beijo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!